Qual foi a última vez que você pensou sobre sua carreira, sua história e sobre as coisas que você quer construir no futuro? Já imaginou que a gente foi formado num mundo linear, repetitivo, segmentado e totalmente previsível? E a gente está num mundo hoje não linear, multidisciplinar, conectado e exponencialmente imprevisível? Olhar para esse cenário significa ressignificar a nossa história. Ressignificar aquilo que a gente gostaria de vir a ser. Ou aquilo que a gente gostaria de ser, mas ainda não é. Transmutar significa sair de um lugar e ser outra coisa. Transformar-se. É uma metamorfose. É transformar de verdade aquilo que você veio ser. Quando a gente propõe um curso aqui de transmutação, significa redesenhar e dar um novo significado para a sua carreira e para a sua história. Eu acredito que é esse movimento que muitas vezes a gente posterga. A gente sempre fica esperando o dia seguinte. Ah, no futuro vai ser diferente. Deixa eu me aposentar. Quem sabe com 60 anos eu paro para pensar nessa carreira que eu sempre sonhei. Será que lá não é tarde? Será que esse tempo vai voltar? Eu tenho feito uso do meu tempo com qualidade para poder trabalhar melhor nessa história que eu gostaria de construir. Por que eu não construo hoje? Eu tenho feito uso do meu tempo com a gente. Eu tenho feito uso do meu tempo com a gente. Eu tenho feito uso do meu tempo com a gente. Eu tenho feito uso do meu tempo com a gente. Eu tenho feito uso do meu tempo com a gente. Eu tenho feito uso do meu tempo com a gente. Eu tenho feito uso do meu tempo com a gente. Eu tenho feito uso do meu tempo com a gente. Eu tenho feito de novo tempo. Obrigado.